Olá, vamos estudar obstetrícia? Então, neste vídeo eu vou falar sobre exame de toque vaginal, porque eu recebi alguns pedidos para falar um pouco mais sobre exame de toque. Então, veja bem, este é o terceiro vídeo sobre esse mesmo mesmo tema. E por que realizar então o toque? Bom, o toque ele faz parte dos exames de ginecologia e de obstetrícia. O toque ele avalia as paredes da vagina, do colo, faz diagnóstico, faz diagnóstico no trabalho de parto, porque você sente, você profissional, e mensura a dilatação do colo durante todo o trabalho de parto. Só que para isso você tem que fazer um treino antes. E esse treino, ele deve ser, ele deve ser feito ainda antes, mesmo antes do, de realizar propriamente o exame. Então, sobre esse exame, não é comum sentir dor durante o exame, sabe? Porque se houver dor ao toque, é possível que haja algum processo infeccioso. Ou que esse exame foi feito muito assim, muito rapidamente, muito bruscamente. Tem que ser feito delicadamente, suavemente, tem que todo um, uma técnica correta. E todo profissional, ele sabe que a mulher fica muito sensível a esse exame. Então, ele deve ser feito mesmo, com toda a delicadeza e passar bastante confiança. Então, o exame de toque, ele é um guia para saber quando há passagem, entre aspas, do feto na pelve. Então, quando há descida, né? Do feto na pelve, que é a bacia. Então, examina-se aí, o polo cefálico, para ver em que distância, olha, a figura das espinhas biosquiáticas da mulher, o polo cefálico, ele está. Isso é calculado em centímetros. Então, nós temos que conhecer os planos de Deli, para entender como é que o feto desce no canal do parto. E, através do toque, identificamos em que altura está esse polo cefálico. Bom, então, é possível sentir o colo do outro com os dedos? Sim, é possível. Não só sentir, né? Com os dedos, o colo, mas também visualizá-lo. Visualizá-lo como? Com o auxílio de um espéculo. Então, eu coloquei aqui uma figura de um manequim e um espéculo. E um aluno está aí fazendo o treino. De como colocar também o espéculo, porque o espéculo também tem uma técnica, né? Uma técnica que deve ser feita corretamente para colocar o espéculo, para que a mulher não possa, que ela não se sinta desconfortável. Então, esse espéculo aí é o instrumento que vai afastar as paredes da vagina, para visualizar o quê? Visualizar o colo do útero. E colher exames. Bom, durante o processo de dilatação do parto, então, eu vou falar aqui esse tema exatamente, né? Especificamente, aliás, sobre a dilatação do parto. Então, o toque, ele está reservado à evolução da dilatação do parto. Mas ele tem que ser feito com critérios, porque pode provocar desconforto e até impedir a boa evolução do parto. Então, deve-se considerar que a dilatação já é dolorosa por si só. E acrescentar dor ao toque é uma imprudência. Então, como mensurar a dilatação do colo do útero através do toque? Então, aqui eu descrevi a técnica, né? Os passos. Então, você vai calçar luvas, esterilizados, lubrificar com gel. Pode ser feita a lubrificação, sim. Afastar os grandes e pequenos lares para introduzir suavemente os seus dois dedos. Sempre vai fazer os dois dedos indicador ou médio, né? O objetivo é tocar a parede vaginal e o colo do útero. Então, ao alcançar o colo do útero, perceba a sua espessura, que pode ser fina ou mais espessa, que pode estar dilatado ou não dilatado. Dilatado é o que? A abertura. Então, pode ter uma leve abertura ou não. Ou pode ter até uma grande abertura, dependendo da fase que está a evolução aí do trabalho de parto. Então, você vai tentar medir em centímetros, que já está na sua cabeça. Já está memorizado anteriormente a abertura desse colo, para avaliar, então, em quantos centímetros está essa dilatação. Uma advertência é não faça movimentos bruscos com os dedos ao fazer o exame de toque, porque mesmo quando você alcança o toque, o, desculpa, o colo com seus dois dedos, você alcançou o colo, não faça movimentos, os movimentos devem seguir suavemente. Por quê? Para não provocar edema no colo, porque até os movimentos que você faz no colo devem ser feitos delicadamente. Porque se você procura, se você faz algum movimento brusco, você vai provocar o que? Você vai provocar edema. E o edema no colo, ele não dilata para o parto. Então, o toque deve ser feito com muito cuidado, com muito critério e sempre com muita delicadeza. Bom, então vamos lá. Messa seus dedos e saiba em quantos centímetros estão a abertura. Porque essa abertura, ela é subjetiva. Às vezes, o profissional, ele tem dificuldades para entender o quão dilatado está e transpor isso em centímetros. Isso é natural. Com o tempo, com a experiência, você vai percebendo cada vez melhor isto. Porque o toque, ele também, uma outra coisa que deve ser rápido, por causa do desconforto que causa a mulher. Bom, se os seus dedos juntos medirem 4 centímetros, isso aqui é um exemplo. Então, neste ponto, a partir daí, por exemplo, eu tenho meus dois dedos juntos, são 4 centímetros. E aí, a partir daí, se eu fizer um pequeno afastamento, ele vai para 5. Um maior afastamento vai para 6, 7, 8. Então, eu tenho que ter isto já memorizado. Então, faça as medidas aí, olha. Pega uma fita métrica, meça seus dedos de 2 até 10 centímetros. E vai memorizando. Vai fazendo a abertura e memorizando. Faz a sua abertura e memorizando. Esse é o treino que você tem que fazer. Aí, você, por exemplo, olha. Se eu abrir aqui os dois dedos e afastado, 6 centímetros. Aqui, mais afastado ainda, 8 centímetros. E assim por diante. Então, vai treinando. Treinando e mensurando. Coloque também, você pode pôr um elástico e fazendo aberturas. É assim que você vai treinando o seu toque. Então, você treina com você mesmo a esta abertura. Porque a técnica de introdução, de afastamento dos grandes e pequenos lábios, esta técnica é mais simples. Então, pega uma fita métrica e treine. Então, por exemplo, quantos centímetros tem seus dois dedos juntos? Quantos centímetros se você faz uma pequena abertura? A quantos centímetros vai se você faz uma abertura um pouco maior? E assim por diante. Quantos centímetros quando você afasta totalmente seus dois dedos? Aqui, mais um exemplo de 10 centímetros. 10 centímetros já é a dilatação total. Então, como é que eu alcanço isto? Então, o toque, ele fornece informações sobre a dilatação e a espessura do colo. Se o colo está fino, se o colo está mais... Se ele está mais espesso, um pouco mais rígido, um pouco mais amolecido. Nós temos uma comparação bem clássica. Por exemplo, sobre a espessura. Na ponta do nariz, você toca algo mais duro, mais rígido. Nos lábios, você toca algo mais mole. Então, faça essa comparação do seu toque. Então, coloque o seu dedo sem luva, é claro, na ponta do seu nariz. E sinta o quanto está um pouco mais endurecido. E depois coloque no lábio, no seu lábio. E sinta o quanto é mais amolecido. Então, o colo é isso. O colo de uma grávida, ele é amolecido. Por isso que ele sangra com mais facilidade. Às vezes, o próprio toque suave também pode causar um sangramento. Então, explique isso à parturiente. Que ela pode ter, ou à gestante, que ela pode ter um pequeno sangramento, mas é devido ao toque. Bom, sobre o toque, eu só queria colocar, acrescentar esse vídeo, que é o terceiro vídeo sobre toque, a pedido, como eu falei no começo do vídeo. Então, é isso. Se você gostou deste vídeo aí, acesse meu canal. Se você tiver dúvidas sobre toque, o que você gostaria de perguntar, deixe nos comentários logo abaixo. Muito obrigada. Até o próximo vídeo.